Eu não vou ficar de cara pro mundo De cara pro mundo Só quer me derrubar Eu não, eu não vou Não vou ficar de cara pro mundo De cara pro mundo Só quer me derrubar Sempre eu Sempre todos nós juntos Impressão digital Ser perfeito Diferente Temos tudo Fazemos não ter nada Observe a situação Não vou ficar parado de cara pro mundo De cara pro mundo Que só quer me derrubar Eu não, 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 não Não vou ficar De cara pro mundo De cara pro mundo Que só quer me derrubar O amor Verdadeiro não condena Vê os defeitos também Muitos olhos não enxergam dessa maneira Durante a vida inteira Durante a vida inteira Durante a vida inteira Ouve enxergar a situação Eu não vou ficar Parado de cara pro mundo De cara pro mundo Que só quer me derrubar Oiô 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 Hiô 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 Eu não vou ficar Parado de cara pro mundo De cara pro mundo Que só quer me derrubar Oiô Hiô 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 Hiôès Hiô Hiô Diferente nós lutamos Nós não os vamos amar Observe a situação Da-da-di-dum-da Da-da-di-dum-dara Oh, 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 oh Oh, 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 oh Da-di-dum-dara Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, 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 tchau